No programa de hoje, você vai ouvir estudantes que defendem a importância do primeiro voto. Vai ver uma exposição sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vai conhecer o programa pedagógico do Museu Afro-Brasil. Confira. O Educação na TV veio até a subsede da POSP, em Itacoaquecetuba, para conversar com alguns jovens sobre a importância do primeiro voto. Então, a importância do primeiro voto, principalmente por ser uma mulher e por ser negra, é incrível. Com os 16 anos, eu participei da primeira eleição da Dilma, aos meus 16 anos, foi muito importante. Porque a maioria dos jovens, hoje em dia, acham que, por não ser obrigatório com os 16 anos, eles não se habilitam a tirar o título. Então, aos meus 16 anos, eu tirei o título. Foi no último dia de tiragem de título, no prazo, para poder tirar. E eu me senti importante por ser uma mulher e por ser negra. E ir lá e ter o direito de escolher quem eu queria que me representasse, que representasse principalmente os estudantes, por eu ser estudante. Bom, eu sou diretor da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E o Se Liga 16 é uma campanha muito antiga da UBS, em 1988, onde foi aprovada a lei de 16 anos da juventude poder votar, tirar seu título. Porém, não obrigatoriamente. E o Se Liga 16 vem para dialogar com a juventude e dizer a importância de a gente votar com os 16 anos. É ocupar as urnas e dizer que a juventude tem que ser representada. O Se Liga 16 da UBS, esse ano, retornou com mais força para dizer para os estudantes, conversar em sala em sala, e dizer que é muito importante a juventude dialogar, a juventude criar propostas e votar em propostas que são coerentes para a juventude, para os estudantes. E que é muito importante o Se Liga 16 e que foi uma campanha sensacional, onde nós tivemos a facilidade de conversar com os jovens e dizer a importância. Foi a partir das ocupações de 2016 que, de fato, começou a ter essa politização, porque nas escolas, de fato, isso não acontece, esse debate sobre política. Isso é um erro, porque é necessário, super importante, a juventude estar politizada, porque nós não temos pessoas que representem a gente lá justamente por isso, porque não tem uma formação de jovens politizados, porque os jovens não têm noção disso. Dentro da juventude, temos essas mulheres que são negras, que são LGBT e estão na luta, a gente tem que levar essa conversa para dentro das escolas, para dentro dos movimentos, trazer essa galera para dentro dos movimentos, na verdade, inserir essas mulheres, inserir essas mulheres negras e LGBT, mostrar para elas que é importante sim votar, que faz diferença, que não é aquilo de, ah, não vai fazer diferença a nossa volta, faz diferença sim. Então fica a dica de jovem para jovem, mais jovens na política, mais mulheres na política e vote consciente. E atenção! Foi aberto o processo de inscrição para atribuição de aula aos professores da categoria O. É dirigido aos que não estão na rede, aos que desejam acumular cargo e aos que fazem parte do contrato de 2015. O processo seletivo constará de avaliação por títulos, currículo acadêmico e experiência profissional. A data limite da inscrição é 8 de outubro, segunda-feira. A APOSP mantém a luta por uma nova forma de contratação, através de concurso público. O Educação na TV veio visitar o Memorial da Resistência, no bairro da Luz, em São Paulo. O memorial está instalado onde funcionava o antigo DOPS, em que eram torturados os presos políticos na época da ditadura. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Para comemorar a data, o Memorial da Resistência está com uma exposição onde os 30 artigos são ilustrados por artistas brasileiros. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 1948, três anos após o final da Segunda Guerra Mundial. O artigo 26 é um dos mais importantes para os profissionais da educação. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. Os artigos 23 e 24 falam do direito ao trabalho e lazer. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. O Programa de Ação Educativa do Memorial promove visitas guiadas para estudantes da rede pública e privada, que podem ser agendadas previamente. Realiza também palestras para grupos de professores de várias disciplinas e cursos de educação em direitos humanos. A exposição segue até 1º de março e o Memorial da Resistência funciona das 10 às 18 horas, menos às terças-feiras. O Educação na TV veio hoje até o Parque do Ibirapuera, na capital paulista, conhecer o Museu Afro-Brasil, museu esse fundado em 2004. Situado no edifício projetado por Oscar Niemeyer, o museu tem um acervo de mais de 6 mil obras, distribuídas em 11 mil metros quadrados. Sua missão é promover a valorização e preservação do patrimônio cultural brasileiro, africano e afro-brasileiro, destacando sua presença na cultura nacional. Dentre as diversas atividades culturais e didáticas, o Museu Afro-Brasil também conta com um programa de formação de professores. Quem vai contar um pouquinho para a gente sobre isso é o Rafael Domingos, um dos coordenadores do projeto. Rafael, como é que funciona esse projeto de formação de professores? Olha, Fernando, a gente tem uma atividade aqui no museu que se chama Encontro com Professores. O Encontro com Professores é uma ação de formação para educadores, professores, que acontece sempre que uma exposição é aberta ao público, uma das nossas posições temporárias, então o Núcleo de Educação se organiza e faz uma programação de formação para professores. O Encontro com Professores não acontece sempre, então ele é uma atividade mais pontual. A gente tem como atividade do cotidiano, voltada para professores e educadores, as visitas mediadas, que os professores solicitam, fazem um agendamento para essas visitas com os nossos educadores, e um projeto que é voltado para educadores e profissionais da Fundação Casa. Esse sim é um projeto mais extenso, então esses professores, esses educadores ficam aqui um tempo conosco, ao longo de dois, três meses, então é uma formação mais extensa. Mas basicamente a gente tem esses três grandes projetos que são voltados para professores, a Fundação Casa, as visitas mediadas e o Encontro com Professores, que acontece sempre que uma exposição é aberta ao público. O professor que se interessar, como é que ele faz para se inscrever e participar desse projeto? No caso das visitas mediadas, o grupo de professores solicita essa visita no nosso site, que é museoafrobrasil.org.br. E no caso do Encontro com Professores, é só acompanhar a nossa programação, sempre que a gente oferece essa atividade, é fazer a inscrição pelo formulário que a gente disponibiliza também no site. Além do acervo permanente, o Museu Afro Brasil também organiza exposições temporárias, oficinas e outras atividades. O museu fica aberto de terça a domingo, de 10 às 17 horas. Aos sábados, a entrada é gratuita. Professores e estudantes da rede pública, com visitas agendadas, também não pagam ingresso. O Educação na TV fica por aqui. Lembrando que esse programa pode ser assistido também pelo endereço eletrônico da APOSP. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto